O mais triste pra mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem, reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da Ibope, pra eles ganharem mais patrocinador, é uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público, mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre pra tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa, tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco tá exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre. Tudo que você possa imaginar, ele tem. Ele é mais triste pra mim.